Vou contar agora pra vocês uma poesia de mim mesmo. Ela fala como eu sou lindo, gostoso e delicioso. Eu sou como uma rocha. Duro. Dolorito. Pesado. Grosso. Mas antes disso, sou como um golfinho. Que saltita nas águas do oceano. Fazendo o seu... Sim, esse sou eu. Lindo, maravilhoso e gostoso. Mas nem sempre foi assim. Eu era como um cisne. Que ao nascer é feio. E os outros patinhos agiam de bullying com ele. Mas até hoje sofro bullying. Pois sou extremamente musculoso e delicioso. Os braços parecem as montanhas do Tibete. Ah, eu sou delicioso. Como eu sou lindo e terrivelmente gostoso. Caminhando pela rua. Todo mundo olha e fala. Lá vai. Lá vai o galã de cinema. Sou muito gato. Às vezes eu me pergunto. Por que eu roubei toda a beleza? Não sobrou nada para ninguém. Às vezes de noite. Caminhando. Todos os morcegos passeiam. E dizem. Uau. Lá vai o Batman. Lá vai ele passeando pela rua. Vamos escoltá-lo. A escolta dos vagalumes. Não. A escolta dos morcegos. Eu sou gostoso para valer. Quando alguma mulher me vê. Automaticamente já se apaixona. Ah. É incrível. É absurdo demais. Para se conceber tanta beleza. E gostosidade. Ah. Quando eu solto um peidinho. As empresas de parfum. Querem recolhê-lo. Para descobrir. O que se esconde na minha essência. Como eu posso ser tão gostoso e delicioso. Para caralho. Desse jeito. Ai. Eu não sei. Na verdade eu não sei. Estou andando na chuva. Com esses músculos retezados ao sol. Da manhã noturna. Que lindo. Que belo. Que panhoco. Estou portando em minhas mãos um monte de ovos. Que serão comidos. E depois eu soltarei. Amargos puns quentinhos debaixo. Do meu cobertor. Mulheres desejam este odor. Perfumado com o néctar aroma do campo selvagem. Onde a alfazema. Sente inveja de tal belo poema. Que se esconde debaixo do meu pum. Ah. As rosas. As rosas trescalam. Quando o meu peido exala no jardim do campo. E até as vaquinhas fazem muu. Muu. Eu sou gostoso para chuchu. Eu sou muito lindo. Muito gato. É incrível. Muitos de vocês se perguntam. Por que eu simplesmente não pego um Uber. E acabo com essa tristeza. Mas não. Vou na chuva mesmo. Vou de boa. Tranquilaço. Você viu as meninas ali. Olharam, admiraram, quiseram, mas não puderam. O trânsito não quer parar para mim. Um absurdo. Logo eu, um querubim. Um meninim, meninote. Anda. Acelera eu. Leveza. É por isso que eu sou gostoso. As pessoas não têm o meu vigor. A minha velocidade. E não sabem onde está a porra do acelerador do veículo. Esse povo é doido, rapaz. Continuo tomando uma chuva. Você está fazendo o carro ali que a chuva engrossou. As pessoas fogem da chuva. E dizem que a chuva engrossou. O cara falou. Olhando para mim. A chuva engrossou. Me revirou de cima a baixo. Eita, ele disse. Uau, que macho. Mas eu não vou querer, louco. Oh, happy day. Oh, happy day. Nossa, a chuva está aumentando. Eu continuo dizendo como eu sou gostoso e delicioso. Sim, eu sou mesmo. E eu só não entendo como esse celular virou a prova d'água. Ah, é. É pela quantidade de durex que está o protegendo. Impermeabilizei. Uau. Eu vou. Por que não? Por que não? Eu poderia cantar para vocês. Mas vou continuar caminhando. Com os meus músculos deliciosos. Olha esse bração. Olha, eu sou dois. Eu sou muito gato. Eu sou gostoso demais, rapaz. Chegar em casa, vou tomar um banhão peladão. Vou lavar o meu perolito. Vou passar um talquinho. E vou ficar mais gostoso ainda. Mulheres sonharão com esse momento. E no seu pensamento. Só um sentimento. Nós dois ao relento. Na luz do luar. A se admirar. Se abraçar, se beijar, se amar. Por que esse sou eu. O rei e o plebeu. O herói e o vilão. Aquele que tem um mandiocão. Um peitão. Um bração. Um pernão. Ficou engraçado essa parte. Maluco, eu já estou doidão. Vou desligar essa merda desse celular. Mas hoje vocês puderam ver como eu sou gostoso e delicioso.